Queridos, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Eu quero agradecer a presença de todos. Para mim é uma felicidade grande estar aqui hoje com vocês nesse encontro virtual, nessa nossa nova fase, etapa, enfim, modo de operação docente. Nós estamos todos com a nossa vida doméstica, de certa forma, em ajustes, com as nossas crianças em casa, com a nossa realidade batendo no nosso desktop a todo momento. Então, assim, eu agradeço, porque é um esforço, eu sei que é um esforço mesmo, de todos nós estarmos presentes nesse horário, em uma manhã. Mas também eu agradeço, sobretudo, a Tati, o Horácio, o professor Marcos, pelo aceite a esse desafio, né? Esse já era um convite que era para ser em modo presencial, né? Ou seja, que esse encontro, ele também ia acontecer no âmbito presencial, se fosse possível. Eu espero que um dia, quando nós voltarmos a alguma normalidade, nós possamos nos encontrar em Florianópolis também, né? para uma aula, para um minicurso, para um café, para comer um bolo no mercado São Jorge, né? Como já fizemos anteriormente. Então, eu agradeço muito, porque essa é uma disciplina de pós-graduação, que se chama entre pintura e arte e educação, né? E que estuda os princípios e os pressupostos do John Dewey, ou do John Dewey. E também tem uma realização desse encontro, se dá muito por causa do estúdio de pintura apotec, que eu coordeno, que é um programa de extensão, que se vincula ao meu projeto de pesquisa, que é pensar o estúdio de pintura como um laboratório, né? Então, eu estudo os textos do professor Marcos, a muito tempo e ter ele presente hoje é uma honra, né? O nosso grupo, ele tem essa, ele segue essa base teórica muito por causa e por conta da orientação que eu tive da minha tese, da professora Ana May Barbosa, né? E por causa de uma passagem que eu tive como professora visitante do Teachers College na Columbia University. E foi aí que eu comecei a adensar um pouco mais a leitura sobre Dewey e, sobretudo, ao livro Arte como Experiência, que é o nosso livro base para buscar a questão da proximidade da arte, né? Dewey escreveu sobre vários assuntos ao longo da vida dele e hoje o professor Marcos também vai fazer uma outra relação entre Dewey e Emerson, né? Dentro do contexto da filosofia e esse texto, ele foi disponibilizado, ele estava no escopo da aula de hoje. Hoje, essa aí é uma aula aberta e na manhã de, amanhã, de manhã, quinta e sexta, nós também teremos um encontro com um minicurso, em um minicurso, então talvez nem todos vocês que estão aqui vão participar dessas outras duas manhãs, Mas fica aqui também o nosso convite para isso, que é um adensamento sobre o tema que hoje o professor Marcos vai apontar um caminho. Eu me sinto muito honrada em oferecer, de alguma forma, esse espaço, mesmo que seja virtual, mesmo nesse ambiente, porque é muito difícil ler Dewey, né? É um autor muito difícil, não é um texto para ser lido uma vez, há dez anos nós lemos o mesmo livro e chamamos pessoas para dialogar conosco, né? Então, é um aprendizado constante, né? E isso tem nos motivado cada vez mais a buscar também outros caminhos, a derivar os nossos estudos por um adensamento maior sobre os temas que Dewey escreveu. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. O professor Marcos e a professora Tatiane já estiveram conosco em um outro momento, também vinculado a uma aula de pós-graduação, ao programa de pós-graduação em Arts with Wives, né? E o professor Horácio também esteve conosco numa fala também. Então, foram momentos muito bons, deu uma energia muito boa e deu um adensamento teórico muito bom para nós, para o nosso grupo, né? Nós realmente aprendemos aquilo que praticamos. Então, esse é um dos nossos princípios, né? A ideia de reconstruir uma consciência crítica da nossa própria experiência e é por esse caminho que nós estamos também ponderando outros projetos sobre o estudo do Dewey, desse autor, que nos é muito presente e nos é muito caro. Então, eu apresento vocês, o professor Marcos Vinícius vai fazer uma fala hoje como uma aula aberta nesse encontro virtual. Professor Marcos, eu vou pedir que você... E o professor Marcos é um estudioso, um pesquisador, pesquisador CNPq, né? Da USP Ribeirão, então, estuda Dewey, tem um grupo que também estuda sobre Dewey na área de filosofia e educação, escreve sobre diversos assuntos. Eu vou pedir que você também explique um pouco o contexto do seu grupo para que situe as pessoas que estão aqui também, que não conhecem, que, porventura, desejam conhecer. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade nessa manhã de quarta-feira em estar aqui conosco, professor. Obrigada. Eu que agradeço, Joseli. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Eu me sinto honrado pelo convite. Lamento o fato de não estar aí, não é? Porque você sabe, eu gosto muito dessa cidade, por várias razões. Gosto do café e do bolo também. Mas, infelizmente, não é possível nesse momento, né? E a ferramenta virtual, ela tem a vantagem de não precisarmos sair de casa, né? Mas tem a desvantagem de não podermos curtir uma viagem, um lugar diferente e o convívio próximo com as pessoas que nós amamos, né? Mas, infelizmente, vamos ter que ir tocando e tocando assim, né? Não há muito jeito. Então, eu agradeço novamente o convite para estar com vocês. Espero que esta manhã seja uma manhã bastante nutritiva, né? Intelectualmente falando. Teremos continuidade amanhã, né? Com a professora Tatiana e depois de amanhã com o professor Horácio. O tema que eu vou tratar hoje é um tema que se vincula, obviamente, aos de amanhã e depois. Então, talvez algumas passagens aqui da minha fala requeram a intervenção da Tatiana e do Horácio. Eles fiquem bastante à vontade, se quiserem se pronunciar. O que eu vou fazer hoje é, até por conta do tempo e da ferramenta, né? Que nós estamos utilizando aqui, virtual. Eu vou fazer uma fala baseada num texto que nós estamos, nós três, eu, Tatiana e Horácio, estamos já finalizando, que deve ser encaminhado em breve para publicação. Então, eu vou fazer a minha fala baseada na minha parte do texto, digamos assim, na minha sessão. E me disponho a analisar aqui hoje um ensaio chamado Emerson, o Filósofo da Democracia, Emerson, the Philosopher of Democracy, de Dewey, em que ele escreve sobre o pensamento de Ralph Waldo Emerson. Então, eu vou seguir a ordem em que eu apresento as ideias nesse texto e, em um certo momento, eu vou projetar uma tela aqui, se eu conseguir dominar bem a ferramenta, né? Espero que todos vejam a tela que eu vou projetar. E vou fazer algumas paradas de reabastecimento ao longo desta aula para que vocês possam se manifestar. Eu dividi a aula aqui em algumas etapas e peço que vocês encaminhem suas questões aí pelo chat, peço que a professora Jociele e sua equipe organizem eventuais questões que surjam, mas se quiserem, nesse momento de parada também, se manifestarem falando, não há problema nenhum. Podemos ir dialogando ao longo da exposição. Apenas vou estabelecer esses pontos de abastecimento, esses momentos de reabastecimento, para que, por causa mesmo da ferramenta remota, né? Virtual que estamos utilizando. Muito bem, muito bem. O texto, esse ensaio, chamado Emerson, o filósofo da democracia, eu vou situar primeiro o contexto em que ele foi elaborado e publicado dentro da produção intelectual de Duy, para depois, então, iniciar a sua análise, né? O texto foi publicado originalmente em 1903, então, logo no iniciozinho ali do século passado. E, naquele momento, Duy estava finalizando o seu período de trabalho na Universidade de Chicago. Ele passou aproximadamente dez anos na Universidade de Chicago. Ele foi para lá para criar e dirigir a famosa escola laboratório, né? O Lab School, também conhecida como Escola Duy. Ele, antes, passou pela Universidade de Michigan, onde ele ficou trabalhando ali por volta de dez anos também. Em Michigan, foi que ele se converteu ao pragmatismo. Ele era um hegeliano, seguindo a tendência dos estudiosos do seu país. E, ali, em Michigan, foi que ele entrou em contato com a obra de William James, de Charles Sanders Peirce e outros pragmatistas, né? Que estavam dando início a essa escola filosófica. Então, quando ele foi para Chicago, ele já estava, digamos assim, convertido ao pragmatismo, né? Então, nos dez anos em que ele ficou em Chicago, ele, além de já estar convertido ao pragmatismo, estava profundamente interessado nas questões de educação. E produziu muitos textos sobre educação nesse período de Chicago, como produziu posteriormente, e também textos sobre filosofia. Jamais deixou de se ocupar com os grandes temas da filosofia durante toda a sua produção. Depois de Chicago, ele foi para Colômbia, em 1905, né? E foi justamente nesse período de Colômbia que ele produziu as obras que nós mais conhecemos na área de educação. Democracia e Educação, que é de 1916, Como Pensamos, que é de 1910 e tal. Então, o ensaio que eu vou analisar, ele é de 1903, portanto, no finalzinho do período de trabalho de Doe em Chicago. Ainda para situar o texto, o ensaio, vale lembrar que a obra de Doe é talvez uma das mais extensas e mais abrangentes de toda a literatura filosófica. Se vocês olharem a coleção, a coletânea organizada por Joanne Boydston, publicada pela editora da Southern Illinois University, vocês vão ver o tamanho da obra, se forem ali ver os títulos. Essa coletânea contém livros, ensaios, palestras, cartas, enfim. Vocês vão notar que é uma obra que é bem variada em termos temáticos, né? Tanto que essa coletânea, organizada pela Boydston, ela é dividida em três períodos cronológicos. O sinônimo The Early Works, que compreende de 1882 a 1888, The Middle Works, de 1889 a 1924, e depois The Little Works, de 25 a 53. Então, o ensaio sobre Emerson está ali no Middle Works, de 1903, nesse período, então, em que Duy já elabora os seus primeiros escritos pragmatistas e esse ensaio sobre Emerson ali dentro, né? Ainda para situar o tema, só queria esclarecer quem foi Alvo Aldo Emerson, que é um pensador pouco conhecido. Esse trabalho que nós estamos fazendo e comunicando aqui hoje, nesta aula e no minicurso, ele faz parte de um projeto maior, que é o projeto do grupo de estudos, de pesquisas que eu lidero, que se chama Retórica e Argumentação na Pedagogia. Então, nós temos um projeto em que o estudo sobre Emerson se encaixa, se enquadra, e ele está sendo desenvolvido principalmente pela professora Tatiana, que vai iniciar o minicurso amanhã. Ela conheceu Emerson quando fez estudos nos Estados Unidos, trouxe Emerson para nós e nós o acolhemos, como um importante autor a ser analisado. Emerson viveu entre 1803 e 1882. Se vocês olharem a data de nascimento e morte de Dewey, 1859-1952, vocês vão notar que quando Emerson morreu, em 1882, Dewey era um jovem. Um jovem iniciando, não tinha nem ingressado ainda na Universidade de Michigan, estava iniciando sua carreira profissional, tinha ali por volta de 23 anos. Ambos Dewey e Emerson são da mesma região, a Nova Inglaterra. E ambos viveram momentos importantes na vida política, social, econômica e cultural dos Estados Unidos da América. Emerson, ainda jovem, conheceu os efeitos da independência dos Estados Unidos e depois vivenciou a Guerra Civil, nos primeiros anos da década de 1860. É um período bastante conturbado em que os Estados Unidos se definem como nação, como nação independente. Dewey, por sua vez, que viveu até metade praticamente do século XX, conheceu esse movimento de avanço dos Estados Unidos para se tornar a nação mais poderosa do planeta. Emerson vinha de uma família religiosa, seu pai era pastor, ele mesmo se tornou pastor, depois acabou se afastando devido a divergências no campo da teologia e viveu como ensaísta e como poeta. Então, muito conhecido também como poeta. Sua obra, tanto as poesias quanto os ensaios, sua obra é reconhecida por uma característica. Ele expressa uma profunda fé no homem, no ser humano, especialmente o homem comum. expressa profunda fé no ideal americano de liberdade. Então, pelo próprio contexto em que ele viveu e produziu o seu trabalho. São características que nós vamos encontrar também em Duque. Essa fé no homem, essa fé no homem comum, essa fé no ideal de democracia que surge ali nos Estados Unidos e impacta todo o mundo ocidental. A escolha deste texto, deste ensaio, para a gente trabalhar no nosso grupo de pesquisa, ele tem um propósito, digamos, metodológico. É um ensaio que serve como ponto de partida para nós investigarmos o mesmo tema em outras obras de Duque. Então, ele é como um nascedor para avançar em estudos sobre outras obras, sobre outros textos do Duque. E também, nesse movimento, investigar temas que estão mencionados ali. Como é um texto, ainda do início da carreira de Duque, ele é muito útil por isso. A gente pode buscar em outros textos conteúdos, conceitos, ideias que aparecem nesse texto. Nós vamos traçando com que linhas, tentando construir uma rede que nos esclareça o pensamento de Duque. Além disso, os textos que nós analisamos, de Duque e de outros autores, então, que são associados a Duque, nós os escolhemos porque eles permitem a gente fazer uma reflexão sobre educação, que é a nossa área. Especialmente sobre o cenário da educação atual. Esse é um movimento que o nosso grupo de pesquisa faz, que nós fazemos nas disciplinas que ministramos, é tentar atualizar Duque, trazê-lo para o cenário da educação neste momento em que nós vivemos, particularmente no Brasil. É importante saber que Duque utiliza as ideias de Emerson em algumas de suas obras. Então, se vocês percorrerem a obra de Duque, vão encontrar Duque se referindo a Emerson em alguns momentos. Ele usa as ideias emersonianas como inspiração para as reflexões dele. Ou seja, esse texto que eu vou analisar hoje é o primeiro texto em que ele cita a Emerson. E é também o único texto que Duque dedicou inteiramente ao pensamento de Emerson. Mas Emerson aparece várias outras vezes na obra dele, como eu disse, sempre como uma plataforma, uma base para ele desenvolver as suas próprias ideias. Bom, para analisar esse texto, eu vou utilizar um método que eu vou logo mais tentar compartilhar a minha tela aqui para ficar mais claro. É um método que nos possibilita identificar dissociações nocionais que o autor emprega. Essa identificação de dissociações nocionais nos permite observar como que o autor vai formando noções antinômicas. São termos que ele posiciona em polos diametralmente opostos. Na medida em que nós vamos analisando o texto, uma vez tendo feito essa identificação das noções antinômicas, nós vamos notando de que modo o autor hierarquiza essas noções, de modo que ele constitui o que nós chamamos de pares filosóficos. E aí é que nós conseguimos perceber qual é a preferência do autor, por qual noção ele opta, qual noção ele escolhe em detrimento da outra. Eu vou tentar fazer aqui a projeção da tela para que fique mais clara esta explicação para todos aqui. está visível, Josiele? Sim. Aqui, ótimo, acertei. Então, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar aqui, durante a análise desse texto, com isso, dissociação de noções. Essa ideia, essa ferramenta de análise, nós encontramos em uma obra chamada Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, que é de autoria de Jain Perlman e Lucio Obrechtitek. Essa obra, Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, é fundamentada em Aristóteles, na retórica de Aristóteles e também nos tópicos, que é onde Aristóteles trata da dialética. E o que Perlman nos explica, baseado em Aristóteles, que ele atualiza, é que nós temos formas de organizar o raciocínio e de nos comunicarmos com a nossa audiência, tentar conduzir o pensamento da audiência em uma determinada direção. Essas estratégias argumentativas, digamos assim, elas podem tanto associar elementos juntar, como, por exemplo, quando se faz uma analogia, você está associando, são técnicas de ligação, ou quando você faz, usa uma metáfora, por exemplo, você está ligando termos, conceitos, ideias, ou você trabalha com o contrário disso, que é a dissociação de noções. Então, o que nos interessa aqui é justamente a dissociação de noções, em que o autor, inicialmente, faz, constitui, antinomias. O primeiro passo é, no discurso, na elaboração do discurso, é constituir antinomias. Dei dois exemplos aqui. Corpo, alma. Colocados em polos opostos. Polos que não se comunicam. Ou paixões versus intelecto. Então, ou vamos pela via do corpo, das sensações que os órgãos sensoriais nos trazem, ou optamos pelo intelecto, pela alma. Ou vamos pelas paixões, aquilo que não tem controle, ou vamos pela razão. Então, os autores, em geral, usam muito essa estratégia argumentativa, construir noções antinômicas. Como eu disse, no decorrer do discurso, de um texto, por exemplo, o autor vai hierarquizando, vai dizendo o que ele prefere, de que lado ele se posiciona. Então, por exemplo, ele vai constituir um par filosófico, que nós grafamos dessa maneira. Termo 1, por exemplo, corpo, paixões. Termo 2, alma, intelecto. Digamos que ele faça a escolha por alma, intelecto, e não por corpo, paixões. Então, o termo 2 é o de preferência do autor. É assim que Perlman e Obrecht-Tecra dispõem, graficamente, o resultado dessa análise. Observem que poderia ser diferente. O autor, tendo estabelecido a antinomia entre corpo de um lado, paixões de um lado, alma, intelecto de outro, ele poderia fazer uma escolha diferente, uma opção. E aí nós teríamos, por exemplo, algo assim. Então, a mesma antinomia pode dar origem a discursos diferentes. Um discurso que vai privilegiar, como no primeiro exemplo aqui, a alma e o intelecto em detrimento do corpo e das paixões, como ele pode fazer uma escolha diversa. Ele pode privilegiar o corpo e as paixões em detrimento da alma e do intelecto. Então, é assim que nós trabalhamos em muitas das nossas pesquisas, nossos textos trazem isso também, muitas vezes. O que é importante observar é que, de qualquer modo que o autor hierarquize, como ele tem, por base, uma noção antinômica, ele pode, então, hierarquizar as noções do modo como ele vai entender. Usualmente, quem emprega essa estratégia argumentativa, e isso é muito comum, quem faz isto acaba constituindo um dualismo, acaba constituindo uma dicotomia. Inevitável, porque ele tomou como conto de partida noções antinômicas e ele as hierarquizou dando a sua preferência, ele conduz o seu leitor, conduz a sua audiência a pensar de modo dualista, ou isto, ou aquilo. Muito bem, o que eu vou procurar mostrar para vocês é que Dewey não faz isto, ou em algum momento faz, mas que grande parte, boa parte do texto aqui, que nós vamos analisar hoje, ele é baseado em noções antinômicas que poderiam resultar em dicotomias, em dualismos, como vemos aqui, como vemos aqui, mas que Dewey se esforça e acredito que consiga dissolver esses dualismos. Essa, aliás, é uma característica do pensamento de Dewey, em vários momentos de sua obra, nós encontramos o Dewey formando, estabelecendo pares antinômicos, noções antinômicas, pares filosóficos e dissolvendo esses dualismos, dissolvendo essas dicotomias. Muito bem, deixa eu ver onde que eu estou agora, aqui. Estão me vendo novamente? Sim. Tá bom, ótimo. Não estou mais compartilhando a tela, certo? Certo. Tá bom. Bom, então essa é a metodologia que eu vou utilizar aqui. Vou procurar mostrar para vocês que Dewey vai trabalhando com essas dicotomias e vai dissolvendo essas dicotomias. Bom, como é que ele inicia o ensaio Emerson, o filósofo da democracia? Ele caracteriza o problema que ele pretende enfrentar. Ele diz, diz ele, dizem que Emerson não é um filósofo. Eu posso considerar essa recusa falsa ou verdadeira, dependendo de ser pronunciada como acusação ou elogio segundo as razões apresentadas. Então, vocês observam que ele não se recusa a priori a analisar. Ele não recusa a hipótese de que Emerson está fora do círculo dos filósofos. O que ele pretende é analisar, discutir as razões que sustentam essa tese. Por isso, ele diz, segundo as razões apresentadas. Será Emerson um filósofo ou não? Recusamos o pertencimento de Emerson ao círculo dos filósofos? Isso é falso ou verdadeiro? É uma acusação ou é um elogio? Ele vai fazer essa análise, então, no texto. Vocês vão ver que, ao fazer isto, o Dui vai revelar o que ele mesmo pensa sobre a filosofia. mais precisamente sobre as relações da filosofia com a arte. E vocês vão ver logo mais que a chave desse raciocínio, a resposta que ele vai dar ao problema que ele mesmo colocou, está em duas noções fundamentais, filósofo e sofista. Essa é a chave do raciocínio dele aqui, nesse ensaio. Ele informa, inicialmente, já dando andamento à sua investigação, que a hipótese de Emerson não ser um filósofo é apoiada na acusação de que ele, Emerson, não possui método. Então, ele peca pela falta de método, pela ausência de continuidade, de lógica coerente. São palavras dele. Por quê? Porque ele é um escritor de máximas e provérbios, diz o Dewey. Um arquivista de ideias brilhantes e aforismos. Mas, o que se espera de um legítimo pensador não é isto, é uma lógica extensa. Então, o primeiro tema vai ser esse, que ele vai discutir. O que ele faz, Dewey? Ele contraria esse juízo por meio de uma definição do que é lógica. Então, se espera de um filósofo essa tal lógica extensa, Hermeson não seria um filósofo porque ele não tem isso, então, o Dewey vai discutir o conceito de lógica. Diz ele, lógica é o cortejo ou desdobramento proporcional da intuição. Mas, a sua virtude é um método silencioso. Quando aparece na forma de proposições e assume valor à parte, é inútil. Notem que há alguns termos aqui, intuição, por exemplo, que Horácio vai trabalhar depois no minicurso. Ora, Dewey, então, nesse momento, põe uma frase de Emerson que resume o propósito do próprio Emerson. A frase do Emerson é, não há honra maior do que dirigir os pensamentos do ser humano às alturas e pressupor a sua inteligência. então, Dewey assina o propósito de Emerson, em contraposição a uma lógica aparentemente rigorosa, mas, na verdade, vazia, e emite uma apreciação crítica da filosofia. A ideia é a seguinte, os filósofos não têm obtido sucesso porque eles ficam presos à necessidade de ter todas as razões cuidadosamente assinaladas e rotuladas e isto os impede de assumir qualquer acerção minimamente garantida. O alvo da crítica de Dewey, portanto, não é o raciocínio lógico, mas a estreiteza, vamos dizer assim, a pobreza de quem o utiliza contra a possibilidade de uma proposição independente ou além da lógica. Então, o problema não está na lógica, está no modo como a lógica é empregada. a proposição de que é possível, é isso que Dewey defende, por intermédio da inteligência, levar o pensamento humano a alturas inimagináveis, tomando aqui as palavras de Emerson. Notem que ele trabalha com uma dissociação, inteligência lógica. Ele coloca os dois termos em oposição, mas dois termos que estariam em oposição seguindo um raciocínio tradicional, digamos assim. Ele usa esses dois termos, mas não os ofõe categoricamente. Ele apenas adverte para o risco de o segundo termo, que é a lógica, se sobrepor ao primeiro, que é a inteligência, dependendo de como o termo lógica for concebido. Então, já notamos aqui como ele vai estabelecendo noções em polos opostos e como ele vai trabalhando essas noções de modo a não fazer com que elas constituam uma dicotomia. Diz o Dewey, então, talvez estejam mais certos aqueles que negam ser Emerson um filósofo, porque ele é mais do que um filósofo. Como o próprio Emerson diz, afirma o Dewey, ele, Emerson, opera pela arte, não pela metafísica. Anotam nesta passagem novamente uma dissociação nocional. Ele está separando o filósofo, que é aquele que recorre à metafísica, de um lado, e o poeta. Quem é o poeta? Aquele que age como um criador, não um reverberador, ou seja, que age como um artista. Dewey concorda com a esperança manifestada por Emerson de que a filosofia um dia será ensinada por poetas. Diz ele ainda, o poeta se revela na atitude natural, no acreditar, enquanto o filósofo necessita de razões para acreditar. Novamente, aqui, ele vai fazer uma separação entre crença e razão. Dois pares nocionais. Inteligência, lógica de um lado, arte metafísica de outro. Em oposição. Acrescenta-se ainda o par crença e razão. Todos esses pares filosóficos servindo para fazer a distinção entre o poeta e o filósofo, que é a dissociação mais fundamental aqui de todo o texto, de todo o ensaio, poeta e o filósofo. Acrescentam-se ainda pares que Dois elabora ao analisar as peculiaridades do discurso. A coisa proferida, diz ele, proferida em palavras, não é, por isso, afirmada. É preciso afirmá-la ou nenhuma forma de gramática ou de plausibilidade poderá dar a ela evidência e ordenação argumentativa. Quer dizer, as palavras por si mesmas nada significam, pois a sua efetividade reside na disposição para associar o discurso às coisas, ao mundo que se pode apreender pela percepção. Percepção que é mais potente do que o raciocínio, tal como faz o poeta. Esse par palavras, coisas, é crucial porque estabelece uma distinção entre ação e discurso, como também entre percepção e raciocínio. significando que o poeta percebe o mundo e age sobre ele. Então, o poeta está com a ação e a percepção e não apenas com raciocínio e discurso, como faz o filósofo. O poeta utiliza as liberdades propiciadas pelo intercâmbio entre os falantes. Liberdades, diz o Dui, que são mais desejáveis do que as cadeias do discurso. O poeta reconhece o valor daqueles com quem ele dialoga, o valor da sua audiência, pois ele faz uso da surpresa da recepção, que é mais demonstrativa do que as conclusões da prova intencional. Cita ele Emerson novamente para aprofundar essa discussão, mencionando que o silêncio que o poeta mencionando, o silêncio que o poeta muitas vezes utiliza, diz o Dui. Por melhor que seja o discurso, o silêncio é melhor e o envergonha. A duração do discurso indica a distância de pensamento entre o orador e o ouvinte. E continua Dui, se eu falar, defino e confino e me torno menor. O silêncio é um solvente que destrói a personalidade e nos permite ser grandes e universais. A personalidade que é aquilo individual, o silêncio permite que o indivíduo acenda a um plano universal. Temos aí novamente um par nocional, silêncio e discurso. E posiciona o poeta sempre em contraposição ao filósofo, no âmbito das relações interpessoais, impossíveis de serem captadas pela lógica, pelo raciocínio e pela razão, que são as armas da filosofia. Então, o silêncio está com o poeta, o discurso, a razão, o raciocínio estão com o filósofo, trabalhando, então, com essa dissociação nocional. E permite essa dissociação nocional agora construir o que nós podemos chamar de um abismo definitivo e irreversível entre o poeta e o filósofo. O que daria margem a um dualismo absoluto. O poeta de um lado, o filósofo do outro. Não há contato. Mas o Dewey, então, nos surpreende, dizendo que ele não pretende traçar o que ele chama de uma linha rápida e precisa entre ambos, ainda que possamos identificar certa distinção de sotaque no pensamento e no ritmo da fala de cada um deles. Então, aquilo que parecia ser um abismo intransponível entre o poeta e o filósofo, o Dewey diz, não, eu não pretendo construir esse abismo. Eu só enxergo uma distinção, como ele diz, de sotaque no pensamento e no ritmo da fala. Depois de tantos dualismos, o Dewey, então, tem a intenção de dissolvê-los. Fugir do dualismo, fugir da dicotomia para nos guiar, guiar a nossa investigação pela difícil tarefa de encontrar a relação onde, aparentemente, só há diferença, contato, onde só há distinção, complementariedade em meio à diferença. Então, aí começa o movimento do Dewey para, então, fazer essa difícil tarefa de nos levar nesse caminho de encontrar semelhança onde, aparentemente, só há divergência. Ele começa a cumprir esse propósito reafirmando o que caracteriza essencialmente a filosofia, dizer, o desejo por uma lógica articulada, não silenciosa, intrínseco à filosofia. Esse método consciente, diz ele, é a única preocupação extrema do pensador abstrato, cujo interesse não se volta para qualquer tipo de pensamento, mas, prioritariamente, para o pensamento racional. O filósofo não se interessa pelas coisas, mas pelo rumo das coisas, nem mesmo a verdade, nem se interessa pela verdade, mas pelos caminhos pelos quais buscamos a verdade. o filósofo interpreta os símbolos do pensamento e o seu ofício é dedicado à fabricação e à afinação das armas do espírito. Tudo que esteja além disso, diz o Duy, está no campo da arte. Tudo que ultrapasse isto que caracteriza o ofício do filósofo pertence ao terreno da arte. os desenvolvimentos da arte não desqualificam os desenvolvimentos da filosofia, diz ele, mas ampliam o campo específico do filósofo. Aqui Duy transcreve Emerson novamente para explicar que o artista possui um respeito habitual à totalidade por meio de um olhar que ama a beleza em detalhes. Vejam que curioso, totalidade e detalhes. Na mesma frase, a afeição do artista é dirigida, diz ele, para o significado dos símbolos, não para a sua constituição. Ao manejar os símbolos, o artista constrói a espada e o escudo do espírito. A disposição do artista está mais em descobrir do que em analisar, discernir em vez de classificar. observem aqui que a intenção de Duy agora é construir pontes entre ofícios, o ofício do filósofo, o ofício do poeta. Ofícios que não se distinguem, perdão, que se distinguem, usando as próprias palavras dele, tão somente pelo sotaque e pelo ritmo. o artista não ignora a totalidade, que é característica central do olhar do filósofo, mas o artista utiliza a totalidade para enxergar particularidades. O filósofo responde pela criação de signos para dar significado ao mundo. Enquanto isso, o artista trabalha justamente com o manejo dessas ferramentas, que são os signos. O artista produz discernimentos entre as coisas, avalia, julga as coisas em função dos embates que envolvem o espírito. Mas essa tarefa do artista só se realiza quando o filósofo conclui a análise e a classificação dessas mesmas coisas com que trabalha o artista. Lui, portanto, desarma os dualismos que ele mesmo começou construindo. como ele faz isso? Considerando que a arte não se opõe à filosofia. Dois extremos opostos que ele, então, agora constrói uma ponte para ligá-los. A arte se serve da filosofia para ir além, ampliando o seu campo de reflexão, o campo de reflexão da própria filosofia. A dissolução da dicotomia entre o particular e o universal significa que o filósofo e o artista operam com os mesmos elementos. Um prioriza o pensamento racional e a busca pela verdade. Um fabrica fabricando as armas do espírito frente à totalidade. O outro utiliza essas armas para descobrir as nuances do que é específico em busca da beleza. Bom, esse é o primeiro movimento do texto. Em seguida, eu vou partir para um segundo movimento, mas gostaria de fazer aqui, como eu disse há pouco, uma parada para reabastecimento e gostaria de verificar se vocês têm questões, se gostariam de se pronunciar até este momento, se não, eu adianto o avanço. Professor Marcos, nós temos uma questão no bate-papo aqui. Acho que você tem acesso aí também. Eu recortei, colei. Eu sou milp, Josiela, você podia ver para mim. Eu tenho muita dificuldade de enxergar essas letrinhas. Eu também, alguém mais tem alguma outra colocação além dessa? Professora Úrsula, professora Olga, professora Viviane, estão presentes por aqui também. Se quiserem, podem colocar no bate-papo aqui para a gente ir seguindo. Essa é uma pergunta do Pedro. Pedro, você quer fazer você a pergunta ou eu leio? Tanto faz, Josi. Posso fazer a leitura dela, sim. Então pode fazer, por favor. Só um instante para eu abrir o chat que eu estou no celular. Bom dia, professor Marcos, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Pedro. tudo certo. Eu faço parte do grupo de pesquisa da professora Josieli e a gente faz a leitura do Arte como Experiência. Então esse é o, na verdade, o contato mais ativo da leitura de Dewey que eu tenho. Eu tentei trazer um conceito aqui e aí espero assim não estar incorrendo nenhuma nenhum erro aqui, mas vou tentar relacionar então o que a gente tem estudado com a leitura do texto que o professor disponibilizou. A primeira pergunta é sobre uma colocação, uma citação que o Dewey faz do Emerson. Então, cuidado quando o grande Deus solta um pensador neste planeta. então todas as coisas são colocadas em risco. As próprias esperanças do homem, os pensamentos do seu coração, a religião das nações, a conduta e a moral da humanidade estão todos à mercê de uma nova generalização. Considerando esse trecho citado por Dewey, para Emerson, ou eu diria entre os dois, qual seria o papel da filosofia? E aí a segunda pergunta é um dos pontos focais de Dewey na defesa de Emerson segundo o texto é o pareamento da filosofia e das artes, como exemplo da poesia. Na filosofia da arte como experiência, observamos a centralidade da unidade e da continuidade da experiência, ou a experiência estética como experiência singular. É possível relacionar em Dewey o conceito de arte como experiência com a filosofia? Há espaço teórico e epistemológico na obra de Dewey para a consideração da filosofia como experiência, qual a importância da singularidade ou da experiência singular na epistemologia filosófica de Deweyana? Então, na verdade, assim, são duas perguntas que tem mais algumas em volta. Acho que fica mais como provocação para essa relação entre arte e filosofia e a relação entre o conceito de arte como experiência e uma, talvez, filosofia como experiência em Dewey. Professor Marcos, a professora Úrsula também fez um questionamento. Não sei se seguimos as perguntas e você responde todas ou você quer responder essa? Eu gostaria de ir uma por uma porque eu não me atrapalhar e talvez facilitar para quem está nos acompanhando. Pedro, primeiro, esse trecho que você menciona, eu vou mencionar logo mais. E ele, eu vou analisá-lo, oportunamente, mas já adianto para você, essa expressão das generalizações, que é o grande perigo que ele percebe quando Deus põe no mundo o pensador, lá vem o generalizador, está associado a isso que eu acabei de comentar, que é o seguinte, o filósofo trabalha com a totalidade, ele trabalha com o universal e, portanto, ele incorre no sério risco de fazer generalizações. Ora, o artista trabalha com o particular, trabalha com a especificidade, em busca da beleza. Essa é a oposição que ele começa agora a desfazer. Então, quando ele, mais adiante, for falar da generalização, você vai notar como ele se pronuncia, nós passaremos por esse trecho logo mais. Perfeitamente. E a sua outra questão, ela é a questão que percorre todo o texto e que percorre toda a obra de Duy, eu penso, eu acredito, que vai se expressar com toda a sua plenitude, justamente, no arte como experiência, que é a relação entre esses dois grandes temas que estamos abordando aqui. a filosofia como um ofício, o ofício do filósofo, como um ofício que tem uma especificidade e o artista de outro lado. Então, já nesse texto, veja, de 1903, ele começa a dissolver essa dicotomia, coisa que me parece que ele realiza, de fato, lá no arte como experiência na sua plenitude. Por quê? Porque ele está tratando, e você citou muito bem, o conceito fundamental dele é o conceito de experiência. E o modo como ele conceitua a experiência em toda a sua obra é que permite, justamente, dissolver essa dicotomia. O que é a arte? É uma forma de experiência. É uma forma de experiência que se concretiza numa obra, qualquer que seja ela, até um resultado, que se destina a comunicar com o outro. Você vai ver que o tema da comunicação, o tema forte aqui do minicurso, que vai se iniciar amanhã, é um elemento central. Por isso, a arte é uma experiência, mas não é uma experiência que se limita, que se confina, que se encerra no indivíduo. Quando ele produz a obra, ele está estabelecendo um contato entre a experiência pessoal dele e a experiência alheia, aqueles para quem ele produz a obra ou aqueles que terão acesso à sua obra. O que é a filosofia, se não uma forma de conceituar a experiência do homem? É uma forma de olhar essa experiência pelo ângulo da totalidade, da universalidade, e, portanto, fazer generalizações, mas na base do raciocínio filosófico, da reflexão filosófica, está a experiência do homem no mundo, o modo como o homem concebe a si mesmo, concebe as coisas que estão em torno dele, como ele se relaciona. Então, o objetivo da filosofia é formalizar em palavras, como ele disse aí, o poeta muitas vezes se manifesta pelo silêncio, mas o filósofo fala, elabora, o discurso, que é nada mais, nada menos do que a formalização, sem querer apreciar a filosofia, de forma alguma, mas é isso, é assim que o Dui vê a filosofia, não como algo que se coloca num plano supra-humano, onde nós vamos buscar o sentido das coisas, como diria Platão, o Dui está olhando a filosofia como algo deste plano mundano, deste plano da experiência concreta, e a arte não é outra coisa, senão isso também, a diferença está talvez no sotaque, está no jeito de falar, ou de não falar, de não se pronunciar. Talvez no estilo ou na linguagem. Na linguagem, na forma de comunicação, por isso que ele vai dissolvendo essa dicotomia, você vê já em 1903, o que mostra que a obra de Dui tem uma evolução, tem um caminhar evidente, que ele vai aprimorando, aperfeiçoando, e às vezes até modificando alguns conceitos, mas ela tem uma consistência que é impressionante. uma obra tão extensa. Perfeito, obrigado, professor. Professor Marcos, a professora Úrsula tem mais uma questão, ela colocou aqui no chat, Úrsula, você quer ler a sua pergunta e comentar com o professor Marcos, por favor? Oi, pode ser, bom dia a todos e a todas, muito legal ver vocês aqui, já nos conhecemos, professora Olga, nos conhecidos aqui, nos eventos tem a oportunidade de presencialmente poder estar, mas enfim, nesse novo lugar aqui também é legal porque a gente conhece outras pessoas, tem oportunidades. A minha pergunta é interessante porque o Emerson, ele produz no momento ali em que a própria filosofia da arte, a estética, está se configurando como um espaço de reflexão para a própria arte, um lugar onde os conceitos e os valores vão se constituindo e ele traz, o Emerson me parece muito esse dualismo clássico que vem lá desde Platão, sensível, inteligível, muito forte para fazer esse paralelo entre filosofia e a poesia e eu pergunto no sentido de como que essa superação que o Dio está fazendo, tentando aproximar a filosofia da poesia, se seria um modo de ver a poesia ou a filosofia como um exercício poético, trazendo um pouco a ideia das vivências, dessa experiência como uma vivência de mundo necessária para a própria constituição do pensamento, porque o pensar certo em Dio tem um pouco essa necessidade de uma praxis. Então, eu pergunto se essa poesia, a relação entre a filosofia e a poesia poderia ser um olhar para a vida de refletir poeticamente, se poderia fazer essa aproximação. Obrigada. Disse tudo, Ursula, nem preciso dizer nada. É isso, penso isso, sim, penso isso, sim, e o nosso grupo de pesquisa trabalha nessa linha, os nossos mais recentes trabalhos não abordam especificamente o tema, não temos um texto sobre isso ainda, o Horácio está aí para nos guiar, mas a ideia é essa, a ideia é exatamente essa, a filosofia, por que não pode ser vista como um exercício poético? Se você pensar que o conceito de poesia, a própria palavra poesia, vem do grego poieses, que é criação, é criação. O filósofo, quando elabora a sua teoria sobre o mundo, os seus enunciados, etc., o que ele cria, o que ele faz? Ele cria, ele cria uma maneira de nós olharmos para o mundo da experiência, ele a formula explicitamente, conceitualmente, que não é outra coisa que faz, não é diferente, tem as diferenças de sotaque, como disse Pedro agora, de ferramentas, de meios, mas é o que faz o artista. a filosofia é um exercício poético, de criação, sem dúvida alguma. Obrigado. Ok. Eu acho que podemos seguir por enquanto, professor? Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, então acho que seguimos um pouquinho e depois vamos ao seu tempo. Já tomei café, tomei água, até fomei. Essa é a vantagem, eu sou do tempo em que nós fumávamos na sala de aula, acho que eu sou muito velho, nossa, eu quero dizer, o professor, os alunos, era um fumacê todo dentro da sala de aula, sabe-se lá o que é que os alunos fumavam lá no fundo da sala, mas hoje não pode mais, agora é possível. Olha só, chegou uma perguntinha aqui que é pequena, talvez dê para encaixar nesse intervalo. Professor, como o senhor pensa a apropriação das ideias de Dio e no Brasil? Fernando. Fernando, aí já nós teríamos aí uma aula ou um semestre para debater esse tema, porque a apropriação das ideias de Dio e no Brasil tem uma longa trajetória, uma longa, longa trajetória que começa praticamente em 28, 29, quando a Lígia Teixeira foi estudar nos Estados Unidos, não só ele, tem pesquisas recentes que mostram que vários professores, educadores brasileiros foram e entraram em contato com as ideias de Dio, mas não só, com toda a produção da psicologia, da filosofia que estava reforrecendo no final daquela década, e eu acho que os anos seguintes são fortemente marcados pela apropriação feita por Anísio Teixeira, que volta, traduz, traduz, institui, publica, edita, e faz isso até a década de 70, pouco antes de morrer, ele ainda está traduzindo e publicando. Tem um intervalo? Tem um intervalo, um intervalo ali do Estado Novo, que é o período em que o próprio Anísio se afasta da vida pública, pelas circunstâncias políticas da época, mas eu acho que a apropriação que Anísio Teixeira faz na obra de Duy é uma apropriação muito marcante, que está em vários textos dele e muito fiel. Eu acredito que Anísio sintonizou com muita fidelidade com as ideias de Duy. Claro que ele as trouxe para a realidade brasileira, e eu acho que o Duy não reclamaria nem um pouco disso, porque as concepções teóricas são para isso, para elas se aplicarem à prática e se ajustarem às diferentes realidades em que elas caem. Depois, nós temos um longo período também ali dos anos 60 até o início dos anos 80 em que Duy desaparece. Ele não só desaparece, como ele é alvo de um isolamento produzido pelas tendências filosóficas na educação, nós vimos isso, mais na educação do que na área de filosofia, mas o Duy passa a ser, Duy e Anísio Teixeira e os escolanovistas em geral para essa linha passam a não ser estudados, ou seja, quem fosse estudar esses autores certamente estaria incorrendo quase que numa heresia, porque você vai estudar teóricos liberais, americanos, etc. É um momento de ascensão do pensamento marxista no Brasil e que relegou Duy, Anísio e tantos outros ao esquecimento. Esse movimento sofre uma inflexão no início dos anos 80 e humildemente estive presente, tive um pouco de responsabilidade nesse retorno de Duy, é quando uma nova geração de pesquisadores aparece Clarice Munes, por exemplo, que ocupou um espaço muito importante na educação, ocupa ainda hoje, Maria Nazaré do Amaral e tantos outros que retomam, não, aqueles autores, embora a gente possa criticá-los, eles têm que ser estudados, eles têm que ser pesquisados e eu acho que Ana Meia Barbosa ocupa um papel fundamental nessa trajetória, nesse reavivar de Duy, de Duy e que mostram uma apreensão de Duy nesse rumo que nós estamos seguindo, nós, digo eu, Josiel e muitos outros, de olhar o Duy pelo ângulo da filosofia como arte. Então, acho que nós vivemos nos últimos 30 anos, pelo menos, 40 talvez, esse caminho que talvez não tenha sido tão enfatizado pelos primeiros, pela geração de Adelio Teixeira, que essa aproximação com a arte, o próprio livro Arte como Experiência só foi traduzido muito recentemente. Ana Meia Barbosa estudou o livro na sua língua original e fez ali a sua apropriação. Então, acho que tem surgido muitos trabalhos interessantes no Brasil nesse rumo que nós estamos aqui seguindo, tentando desenvolver. Então, acho que há vários momentos, há vários períodos, de apropriação, um mais no campo da educação, lá com Alívio Teixeira, de adaptação, adequação das ideias luianas às circunstâncias, ao clima brasileiro, depois de esquecimento, afastamento, negação e agora de um ressurgimento em que esse tema da arte tem sido muito destacado. ok, acho que podemos seguir por enquanto, professor, até vir outras questões mais, então. Vamos lá, reabastecidos, seguimos. Bom, o segundo movimento do texto aqui tem como ponto de partida justamente essa aproximação entre o filósofo e o poeta, a solução dessa dicotomia que já se anuncia na parte inicial, na primeira parte. Ele continua dizendo agora, o problema é que muitos filósofos veem o caminho para a verdade como a sua verdade, método de vida como conduta para a vida, em suma, tomam os meios como fins. Uma crítica que ele faz, ele diz. Outros filósofos, no entanto, vão por caminhos diferentes. Eles percebem que os meios se identificam com os fins e isso permite a eles transformar o pensamento em vida. O pensamento que é aquele elemento fundamental do filósofo que se expressa pelo discurso, pela formalização, eles conseguem transformar o pensamento em vida. Ou seja, conectar esses dois polos, como lá em Platão há pouco falou a Úrsula, o mundo inteligível e o mundo sensível. Ora, essa aproximação feita pelo Duyentre, filosofia e arte, entre o filósofo e o poeta, ela se esclarece agora pela definição de dois termos que são fundamentais aqui, filósofo e sofista. e aqui ele novamente está entrando no caminho de uma dissociação emocional. Ele diz, o idioma preserva com justiça a diferença entre filósofo e sofista, mas, diz ele ainda, não se pode limitar nem a definição de pensador nem a de artista, pois ambos são movidos por interesse, preocupação e carinho. Diz ele ainda, a discussão iniciada por Platão, Platão que reunia, diz ele, reunia em si mesmo, mais do que qualquer outro, as qualidades de artista e metafísico. Então, essa discussão não é essencialmente sobre objetivos nem sobre métodos, mas é sobre afetos. E Platão, diz ele, estava dividido em seus afetos. Essa frase, Platão estava dividido em seus afetos e que toda a discussão no fundo é sobre afetos, eu não tenho ainda condições de elucidar. Para mim, ela tem ainda um caráter enigmático. Não sei do que é que o Duis estava falando. Talvez um dia a gente possa esclarecer. Ele não esclarece qual é a natureza dessa divisão afetiva sofrida por Platão, mas podemos dar tratos à bola, mas vamos deixar por hora por aqui. O que se pode inferir dessa afirmação é que, ao produzir a dissociação entre os qualificativos do filósofo e os atributos do sofista, Platão elabora um dualismo, um dualismo que obstrui a identificação que havia entre esses dois termos. tatiane, nossa colega e que vai ministrar o minicurso amanhã, sua tese doutorado, ela trabalha essa dissociação feita por Platão que se encontra especialmente no diálogo platônico chamado sofista. O que faz o Platão? Ele faz com que a palavra sofistes perca a polissemia e os valores positivos que possuía quando era associada ao conceito de sábio, sofos. Aqui precisamos entender um pouco. Antes de Platão, a palavra sofistes, sofista, se servia para qualificar qualquer ofício que fosse caracterizado por uma especialidade. Era um sábio aquele que conseguia construir uma bela casa, por exemplo. Era um sábio aquele que fazia uma boa escultura. O que o Platão fez? Ele criou o ofício do filósofo como aquele que conhece a verdade absoluta. E o sofista? O sofista é aquele que trabalha com as verdades particulares, que são, portanto, falsas. Platão criou o sofista. Há vários autores que trabalham isso, Tatiane, depois talvez possa nos lembrar um pouco melhor disto. Mas há vários autores que mostram que o sofista, como aquele que tem um determinado ofício, distinto do ofício do filósofo, essa distinção, a criação do sofista, é a obra do Platão. Ele faz essa dicotomia, ele cria essa dissociação entre o filósofo e o sofista. O filósofo é aquele que trabalha com o plano da metafísica, daquilo que se alcança pela alma, daquilo que se atinge pelo intelecto, que está absolutamente separado das coisas do mundo sensível, das coisas do corpo. E o sofista? O sofista não trabalha com essa verdade absoluta que habita o mundo supra-humano. ele trabalha com as verdades particulares que para o Platão, por serem próprias do mundo inteligível, do mundo sensível, perdão, por terem a influência dos meios sensoriais, por ser atrapalhada pelas paixões, essas verdades particulares são falsas. É como o homem que habitava lá o interior da caverna que ficava todo amarrado e vendo as sombras das coisas que passavam nas suas costas. Então, o Dui está dizendo que essa discussão, essa dicotomia criada por Platão, é no fundo sobre afetos. Então, se é sobre afetos, não há uma justificativa razoável, a não ser uma justificativa afetiva, para nós fazermos a distinção entre o filósofo e o poeta, tal qual fez o Platão. Perdão, entre o filósofo e o sofista, tal qual fez o Platão. Quais são as motivações, quais foram as motivações afetivas do Platão, o Dui não esclarece, mas ele diz que houve motivações afetivas. Em fato, se não conseguimos dissolver essa incógnita da afirmação de Dui, pelo menos entendemos que foi Platão quem fez essa separação. Ele colocou o sofista num plano inferior e o filósofo num plano superior. Por isso que o Dui diz que a língua, a própria linguagem, o vocabulário, distingue com justiça o filósofo e o sofista. Distingue com justiça com base em Platão. Platão, de fato, tem na sua obra consolida essa distinção que, aliás, atravessa séculos e que se repercute ainda hoje. A Tatiana bem mostra nos textos dela como se você for abrir os manuais de filosofia adotados nas nossas escolas do ensino médio, por exemplo, você vai encontrar ali essa versão de Platão. A versão de que o sofista era um enganador, o sofista cobrava para dar suas aulas e, portanto, ele está nesse mundo da falsidade, dos conceitos equivocados, esse mundo que opera com sombras e não com verdades. essa versão de Platão atravessa séculos e está presente hoje. Quando nós começamos as nossas disciplinas que tratam de sofística, nós perguntamos aos alunos o que é que eles já ouviram falar sobre sofistas, eles reproduzem isto, essa versão de Platão, essa dicotomia, o filósofo não se confunde com o sofista. Muito bem, assumida essa dissociação feita pelo Platão entre filósofo e sofista, Emerson, portanto, não é filósofo, ele é sofista. Ele não é filósofo, ele é artista. Agora, se nós desfizermos a dissociação platônica, a distinção feita pelo Platão, Emerson passa a ser filósofo, como também sofista, artista. é isso que Dui, por isso que ele começou o ensaio, aquelas primeiras frases que eu coloquei aqui para vocês, dizendo que a acusação a Emerson pode ser falsa ou verdadeira, a acusação de que ele não é filósofo, pode ser falsa ou verdadeira, pode ser acusação, mas pode ser elogio, dependendo das razões apresentadas, e o que Dui se dispôs a fazer, justamente, investigar essas razões. Então, se nós pensarmos como Platão, vai ser acusação de verdadeiro. Emerson não é filósofo, ele é apenas um coeta, um sofista. Mas, do ponto de vista do Iano, nós diremos que Emerson é filósofo, mais do que isso, é poeta, é sofista. Então, o que tinha aparência de acusação, agora, torna-se elogio. E Dui, então, passa a descrever os atributos de Emerson. E, ao fazer isso, apresenta também os qualificativos gerais do filósofo, que é também poeta, que é também sofista. Então, Dui, caminhando novamente em dissolver dicotomias, ele vai dissolver essa distinção feita por Platão. Quem assume as concepções desse filósofo, desse filósofo que é poeta e que é sofista, que são também as concepções de Emerson, quem faz isso, assume que a história e o mundo dependem da ordenação feita pela mente humana. E aí vem a frase que o Pedro mencionou agora há pouco. Quem assume as concepções desse filósofo, a que Dui se refere, acredita que, quando um pensador é posto no mundo, o mundo está em perigo por causa de sua tendência à generalização, a tendência do pensador, aquele que não é filósofo, aquele que não é sofista, a fazer a generalização. Aí voltamos àquela parte inicial do texto, a oposição entre o universal e o particular. Então, quando um pensador é posto no mundo, cuidado, ele vai fazer generalizações, ele vai tratar só do universal, como o filósofo foi criado. Mas, pensando como Dui, o universal não se separa do particular. Quem assume as concepções de Emerson desconfia de todos os que almejam revelar o segredo da natureza, sua causa última. Esse era o objetivo de Platão, encontrar a causa última das coisas que está num mundo inteligível e que, de forma alguma, se manifesta num mundo das particularidades, num mundo da diversidade, das coisas que são atingidas pela transformação, pela temporalidade. Então, como filósofo, poeta e sofista, Emerson, diz o Dui, fez de sua obra um hino à inteligência, um estímulo ao poder criador, artístico, portanto, poético, poder criador e perturbador de pensamentos. Do mesmo modo como encontramos nos sofistas. sofistas não buscam o fim último das coisas, mas buscam, sim, a investigação do que nos impressiona imediatamente, que é o mundo da polis, é o mundo da política, é o mundo da cidade. Os sofistas nos ensinam a não ficarmos buscando uma resposta em verdades absolutas, no plano do inteligível, mas a investigar o mundo em que nós estamos. e lembrando aqui Aristóteles, que bem mais tarde diz que a filosofia começa justamente assim, começa, embora a filosofia para ele seja um pensamento articulado, etc. A filosofia começa quando nós nos espantamos com as coisas, quando nós não nos conformamos com as coisas que estão à nossa volta, as coisas que nos rodeiam imediatamente. É esse fervilhar da diversidade da injustiça, convivendo com a justiça, do belo, com aquilo que não é tão belo. É esse mundo que nos espanta, que nos leva a refletir, nos leva a pensar e chegar a um ponto mais elevado de reflexão. Protágoras, um dos sofistas com quem trabalhamos, diz que o homem é a medida de todas as coisas. Não existe um saber absoluto, um ser absoluto que nos leve para o caminho do bem. É o homem que deve, o homem no sentido de coletividade, homens que estabelecem diálogos, que dialogam, que debatem, que discutem. Esse homem é a medida de todas as coisas. Então, contra generalizações e raciocínios dualistas, é assim que trabalha a sofística, raciocínios absolutistas, somos conduzidos a isso quando assumimos a distinção entre o filósofo e o sofista. Nos recusamos a ingressar nesse mundo, a ingressar a nossa reflexão, a nossa investigação nesse mundo que o Platão considera pleno de ilusões. Quando se trabalha com os termos antinômicos, com a dissolução dessas autonomias, como vimos o Dewey fazer, nós notamos que o próprio Dewey é um sofista, não só o Emerson, o Dewey, pelo seu, pelo modo como ele qualifica a Emerson, pelo modo como ele se posiciona no texto, ele também se assume Emerson como um sofista, ele se assume também como um sofista. O pensador platônico, diz Dewey, veicula um ideal educacional baseado na imanência das ideias absolutas no mundo e no homem, ensinando que cada coisa e cada homem participa de um significado absoluto individualizado nele e por meio do qual se realiza a comunhão com os outros. Bom, eu faço aqui uma nova parada, porque tratei aqui de conceitos já um pouco mais avançados em relação à primeira parte, esse conceito, essa distinção entre o filósofo sofista, Platão, caracterização do que é uma sofística. Eu vou na terceira parte aqui ir já para uma posição de encerramento, tratando de educação, de temas que transbordam aqui do texto, mas que associam Emerson e Dewey a uma concepção de educação. Então, antes de entrar nessa parte final, eu gostaria também de perguntar se há alguma questão, algum comentário, alguma apreciação, fiquem à vontade por gentileza. Alguém gostaria? Eu gostaria. Se eu posso fazer mais uma pergunta. Por favor. Então, professor Marcos, achei muito interessante o modo como o senhor apresentou e fiquei muito curiosa na questão, então, como eu tinha realmente pensado na questão do dualismo platônico, o Platão faz a crítica aos poetas, ali na República, principalmente, em outras obras, mas ali principalmente, e ele tem, agora que o senhor falou desse dualismo, dessa questão de afetos, eu fiquei pensando, porque ele faz uma crítica ao Homero, e ele cita o Homero com propósito, porque ele, pelo que se sabe, ele queria superar o Homero na questão de ser um texto, a República, então, ele é um texto que é como se fosse um tratado de educação, e ao mesmo tempo é um tratado cívico, porque ele propõe ali a organização do Estado, mas ele também propõe como que as pessoas são educadas para ocupar os seus papéis, então, quando ele faz a crítica da arte, dizendo que a arte seria inferior e ligada ao plano da sensibilidade, do sensível, ele traz justamente o Homero como um ponto para ser o exemplo do que tem que ser criticado, e a contradição pensando, porque ele, antes de escrever textos políticos, ele queria escrever textos para teatro, ele era um escritor, então, fiquei pensando se o dualismo seria da própria parte dele, no sentido de querer ser esse poeta, mas ser se contradito dito e ter se voltado para a questão do conhecimento, das ideias superiores, enfim, e justamente ele ter proposto aquilo que ele não, porque os textos dele são todos, a maioria dos textos deles são escritos na forma de diálogos, como se fossem também peças a serem representadas, então, é interessante essa contradição, eu não tinha pensado como se ele estivesse dando um tiro no pé, eu quero ser artista, mas eu vou criticar o artista e eu queria que o senhor comentasse sobre isso, muito interessante que o senhor responde, eu sou obrigada. Muito bem, Ursula, você deu uma dica interessante para resolver aquela passagem enigmática do Duy ali, se o Platão não seria, como muitas figuras de hoje, que não conseguem sucesso na vida acadêmica, chegam lá em cima e querem destruir a academia, né? Desculpe, a relação não conseguir resistir as questões afetivas, como elas influenciam fortemente, Platão, talvez um poeta frustrado, mas que fez uma obra poética, porque, como você disse, os textos dele são textos literários, são magníficos, inclusive, ele é um grande escritor, mas ele próprio rejeita a forma, especialmente certas formas de arte, como válidas no projeto político dele, da cidade, governada pelo velho filósofo, aquele que tem na alma o metal, o ouro que garante a ele a lembrança dos conceitos essenciais a que a alma teve acesso e só ele pode governar, portanto, então, certas formas artísticas têm que ser reprovadas, rejeitadas justamente porque elas atrapalham o funcionamento da cidade, põem o homem em contato com as paixões. Curiosamente, Aristóteles, não foi nessa linha, Aristóteles, que é tido por muitos como seguidor de Platão, realçou na sua poética justamente o valor cívico mesmo, importante da arte em suas várias manifestações, dizem que, inclusive, teria valorizado a comédia, contradizendo aquele personagem do nome da Rosa que diz que o riso atrapalha o raciocínio, que o riso é pecaminoso, põe um homem no chão. Aristóteles provavelmente escreveu a comédia também, sobre a comédia, se perdeu. Aristóteles, um homem envolvido justamente com esse mundo tal qual ele se apresenta. E a Tatiana outro dia disse, até a segunda ordem, para mim, Aristóteles era também um sofista. Por isso, por esse valor que Aristóteles confere às artes, às várias manifestações artísticas, inclusive a tragédia, possivelmente a comédia e outras, ao passo que Platão não faz uma censura, uma triagem, o que pode, o que não pode. e tal. E as razões afetivas, bom, sobre essas nós só podemos de fato imaginar quais sejam. Uma outra hipótese sobre essas razões afetivas é a profunda decepção que Platão teve com a cidade, com Atenas, quando condenou Sócrates. Seu horror à democracia provavelmente tem fundamento nessa acusação que ele faz a ser este um sistema que, por conferir poder ao povo, comete injustiças, condena um homem como Sócrates. Então, na biografia de Platão provavelmente encontraremos muito chão para entender essas razões efetivas. Obrigado pela ideia. Professor Marcos, nós temos a continuação da pergunta do Fernando que falou antes, que citou antes a questão do contexto do Brasil. Ele agradece a resposta e coloca assim, uma frequente acusação a propostas filosóficas como as de Dewey é a de que ele reduz a filosofia a uma conversa apenas, a posições relativistas. Como defender Dewey? Essa é a pergunta dele. Sim, Fernando, exatamente. Essa é uma acusação forte que vários autores, estou me referindo a autores do campo da educação, fazem a Dewey, de que ele seria um cético, inclusive, associando Dewey ao ceticismo, de que você não chega a respostas cabais, definitivas e que permitam, portanto, orientar a prática educacional, porque você fica sempre nesse âmbito de uma conversa sem fim, aporética, como muitos diálogos de Sócrates, uma conversa que não termina, porque nós estamos sempre relativizando, isto é bom ou é ruim. São duas posições dicotômicas, é uma dissociação, isto é bom ou ruim. Nós encontramos várias passagens em Dewey, lá no Experiência Educação mesmo, ele diz que esse é o raciocínio mais comum, em que a gente dizer isto ou aquilo, ou é ou não é. Ele diz que a própria história da educação sempre se constituiu por esses dualismos. Ou o aprendizado vem de dentro, é algo inato, é algo que o professor apenas faz aflorar, como algo da natureza do aluno que o conduz ao conhecimento ou vem de fora, é algo imposto, é algo ditado pelo professor. E ali, no Experiência Educação, o Duí contradiz isso, nós temos que dissolver esses dualismos, dissolver essas dicotomias entre isto ou aquilo. E aí é que ele é acusado, então, muitas vezes, de não chegar a respostas, a respostas que são necessárias para agir. a ação é necessária. E aí, Fernando, acho que pelo menos para nós, para o nosso grupo, por forte influência da Tatiane, que estudou profundamente os sofistas, acho que entender melhor o pensamento dos sofistas nos ajuda a entender e, digamos assim, usando a sua palavra, defender Duí desse relativismo, desse ceticismo que nos impede de agir, que nos paralisa. por quê? Porque os sofistas também adotavam essa concepção de que está em protágoras, o homem à medida de todas as coisas, por exemplo, essa concepção de que o mundo é um espaço a ser debatido, a ser discutido, a ser entendido. E, usando uma frase dos sofistas, que dizia, que diz que para sempre há um bom argumento, para cada coisa há um bom argumento e há também um argumento contrário tão bom quanto aquele. Ora, então, se for assim, você não chega a lugar nenhum. Daí, os próprios sofistas seriam céticos, a dona elétrica, o ceticismo surge depois com o pirro. Mas, ora, há um elemento dos sofistas que é fundamental, que é o seguinte, essa oposição entre argumentos tão bons quanto os outros, essa discussão permanente sobre o que é o mundo, ela deve conduzir a um consenso, que é o conceito de homonóia, tentarmos chegar a um acordo, a um equilíbrio de ideias que nos permitam agir. Então, o relativismo dos sofistas é um relativismo que tem que ser bem compreendido, que não é um relativismo que nos conduz à paralisia da ascensão, mas nos conduz a uma ação fundamentada nas diversas posições postas em jogo, postas em discussão. E assim também o Dui. Se você olhar a obra de Dui por esse ângulo, você vai encontrar nele essa mesma característica. Ele sempre faz nos seus textos um profundo debate, um diálogo intenso com vários autores e ele vai aproximando, chegando a uma posição que é a posição dele, em que ele não rejeita categoricamente nenhuma das ideias, como se dissesse, uma é tão boa quanto a outra, mas nós temos que chegar a alguma. Então, é um relativismo, vamos dizer assim, respeitoso em relação aos oponentes, que admite razão nos oponentes, mas que é preciso chegar a um acordo, é preciso chegar a um ponto que nos viabilize a ação. Assim como os sofistas tinham lá aos problemas da cidade que exigiam medidas concretas, ações, Duy também sabe disso, a educação exige respostas. E o que o Duy oferece como resposta, pode não satisfazer a muitos, mas é o seguinte, olha, nos compete fechar uma posição, assumir uma posição de consenso, mas não assumi-la como definitiva, assumi-la como provisória, adequada a este momento e que no momento seguinte vamos ter que rediscutir. Essa posição, eu acho que ela agride, vamos dizer assim, ela não concorrenta justamente aqueles que querem verdades absolutas, finais, últimas, ou seja, aqueles que adotam a posição lá do velho Platão, do Parmênides, interior a ele. Então, quem busca uma resposta final para as coisas, de fato, só vai poder criticar o Dui, dizer, não, o Dui fica aí nesse blá-blá-blá, nessa conversa sem fim, não percebe que o Dui está fazendo, ou percebe, o que o Dui está fazendo é justamente nos levando a um ponto de consenso, a partir do qual possamos agir, mas mantendo esse ponto de consenso como uma hipótese, como algo que se aplica neste momento que poderá ser revisto no futuro. Então, acho que esta pecha de relativismo que não leva a ação, ela vem justamente desses pensadores, pesquisadores, etc., que tem uma posição assumida que fecham com Platão, que buscam ideias absolutas, finais e tal, que, portanto, se contrariam ao poeta, ao sofista, ao poeta, porque está lidando com as coisas que caminham segundo a contingência, segundo o que se apresenta no mundo, e não guiados por ideias finais e absolutas. Então, ok, professor, acho que seguimos mais um tempo. não tem pouco. Vamos lá, então, encaminhando agora para a parte final, ao término da qual eu abrirei novamente o espaço para a gente conversar. Bom, esse ideal que se refere, esse ideal platônico, na educação, ele se torna uma verdade da filosofia, uma verdade de interpretação particular alcançada por alguns homens, ou seja, aqueles que têm essa verdade previamente na alma, talvez, não por outros, e, consequentemente, constitui-se uma verdade para alguns, mas não verdade para todos, portanto, não uma verdade total. Então, o pensador sofista, em contraposição, age de outro modo. Aqui, Duy está, portanto, expondo a sua filosofia educacional, tomando o Emerson como inspiração e assumindo, como eu disse, ser ele também um sofista. Citando o Emerson, ele diz, a verdade está no caminho, está na estrada, não está no ponto de chegada. Aqui, em alguns trabalhos que fizemos, associamos essa concepção do Duy, e agora a encontramos em Emerson também, com a metáfora do percurso indeterminado. Você tem várias maneiras de chegar a um lugar, a um ponto onde você vai caminhar. Você pode estabelecer uma rota fixa, com determinados pontinhos de parada, já previamente estabelecidos, e você chega no final, você chega lá no alto do morro onde você quer chegar. Mas você pode caminhar também com o que chamamos de um percurso indeterminado, que é aquele de quem passeia. é aquele de quem diz, eu vou chegar lá, mas eu estou mais interessado em curtir a viagem, em curtir o caminho, em ver o que aparece. Não vou ficar preso àqueles meus pontos fixos, de parada para descanso, que eu já tracei no meu mapa, eu vou caminhando. Então, a verdade está no caminho, está no caminhar, está, eu quero chegar, existe um ponto de chegada. Na educação, dizemos, existe uma meta a ser alcançada, mas ela não precisa ser alcançada por um planejamento fixo. Ela pode ser alcançada por um planejamento maleável, também não se trata de abolir o planejamento, não é? Senão, você não sabe onde quer chegar. O planejamento flexível, aquele planejamento que vai valorizar o caminho, o caminhar do estudante, o que ele pode encontrar pelo caminho, as reflexões que podem aparecer, que alguns dirão, ah, mas isso vai desviar do objetivo daquela aula, vai desviar de chegar. Não, não vai desviar, ela vai enriquecer. Então, o ensino, diz o Duí, se assenta numa convicção fundamental. Todo indivíduo, o trecho dele aqui, é o ponto de convergência e o canal do longo e amplo esforço da humanidade e que toda a natureza existe para a educação da alma. Tais coisas, como lemos em Emerson, diz o Duí, deixam de ser declarações de uma filosofia à parte, separada, para se tornarem registros naturais do curso dos eventos e dos direitos do homem. Então, quando Duí assume a poética de Emerson, ele conclui que cabe ao filósofo, diz ele, devolver ao homem comum aquilo que, em nome da religião, da filosofia, mesmo da arte, da moralidade, foi desviado da reserva comum. que foi apropriado para uso secretário e de classe. Isso que fez, ou que fazem os filósofos, os religiosos, mesmo artistas, os donos da moral, eles se apropriam daquilo que foi extraído da reserva comum dos homens, eles se apropriam daquilo, fazem uso daquilo para enaltecer o seu próprio poder de fala. Então, nas mãos dos platônicos, diz o Duí, essa malversação, esse desvio indevido, faz a verdade declinar de sua simplicidade. Faz com que ela se torne um artifício para o teólogo, para o metafísico, para o especialista em literatura, faz com que ela se torne um quebra-cabeça de uma lei imposta, de uma benevolência indesejada e recusada, de um ideal romântico que brilha apenas ao longe e de um artifício da habilidade de manipular mediante a atuação especializada. Então, a verdade se afasta do homem comum, se afasta da vida cotidiana e se torna um assunto de especialistas. O rei filósofo pensado por Platão com consequências políticas que são óbvias. Essas reflexões críticas e Duí esclarecem que a concepção dele, Duí, sobre a educação, esclarecem a concepção dele e contribuem para que nós possamos pensar o tema que se associa diretamente à educação, que é o tema da democracia. A sua definição de democracia assume um caráter poético diante da afirmação de que Emerson, embora não tenha projetado um sistema filosófico, essa é uma das acusações a ele, mesmo assim, ele tornou-se, diz o Duí, o profeta arauto de qualquer sistema que a democracia possa construir e sustentar. E quando a democracia se articular, não haverá dificuldade para encontrá-la já proposta em Emerson. Então, a filosofia da democracia, diz o Duí, será capaz de estabelecer a amizade com a ciência e a arte e não será repreendida pela religião. O ser dessa filosofia, o ser com letra maiúscula, será, como em Emerson, não o ser dos platônicos, aquele ser que habita o espaço supra-humano, não aquele ser de Parmênides, que supunha um ser uno, indivisível, imóvel, eterno. Então, o ser da filosofia, seguindo Emerson, não será o ser dos platônicos, mas um ser que se define por intermédio de um atributo humano, caráter. Ora, caráter se distingue de ser. O ser é o ser imutável, indivisível, imóvel, eterno, permanente. Caráter é algo que diz respeito à vida, à vida humana, tal qual ela se apresenta deste mundo mesmo. Ora, finalizando, nós chegamos a uma dissociação emocional também, da qual Dui não abre mão, esta associação ele afirma. Em vez do ser absoluto, imutável, inquestionável, dono do poder, Dui não deixa dúvida de que ele prefere é voltar os seus olhos para algo estritamente humano, o caráter. Aquilo que se constrói na experiência, no cotidiano, e que se altera, muda, se transforma para o bem ou para o mal por intermédio da educação. É por esta razão que a filosofia de Dui, assim como a filosofia de Emerson, o sofista, ambas nos incentivam a olhar com muita atenção para o que ocorre hoje na educação, para as tendências mecanicistas, mercantilistas da educação atual, e que se impõem de maneira muito forte, vem se impondo há muito tempo, e que tendem a dominar o terreno da pedagogia hoje, estirpando desse espaço de formação a visão poética e a visão democrática defendida por Dui e aqui também por Emerson. Finalizo com essa reflexão agora, então, no campo da política e da educação e deixo a vocês a palavra final. Ok, professora, obrigada. Mais alguma pergunta? Professora Úrsula, professora Olga, professora Viviane, professora Janice, que estão na sala. Alguma colocação, algum comentário? professor Fábio. Só vou agradecer a participação aqui, dizer que os nossos alunos do mestrado em artes visuais estão assistindo a disciplina de estética e cultura visual, foi muito importante a nossa aula inaugural na verdade está aqui junto com vocês, então eu queria agradecer muito os ensinamentos de hoje, vai ser super um pontapé inicial muito bom para a nossa reflexão também, obrigada. Obrigada, professora, eu que agradeço a presença, espero que a gente possa ter mais momentos como esse também, agora que o encontro é virtual, mas, mais alguém, mais algum comentário? Tatiane, Horácio, vocês querem colocar algo também? Oi, não, eu achei muito boa a apresentação, eu acho que falar um pouco dessa questão da sofística, dessa diferenciação entre sofista e filósofo, para quem se interessar, acho que a gente tem uma discussão muito bacana com o John Polakos, que é orientador do Nathan Crick, com quem eu fiz os estudos lá nos Estados Unidos, e ele trabalha bem essa divisão entre filósofo e sofista, como o professor muito bem colocou e muito bem pontuou, tem o Eduard Arquiapa também, que é um outro estudioso dos sofistas, que a gente encontra essa construção, que ele trabalha muito bem a criação do Platão do termo filósofo, que até então a gente não encontrava na literatura grega ou nos escritos dos gregos mesmo, essa diferenciação entre filósofo e sofista, e como a professora Úrsula bem colocou, o sofista ele colocou todos os artistas, eram poetas, eram pessoas que trabalhavam com tragédias, comédias, qualquer pessoa que tinha esse domínio de alguma arte que estava ligada à experiência prática, então ele coloca tudo isso e começa essa construção, acho que o professor trabalhou isso muito bem, para quem quiser se aprofundar fica aí duas referências para poder acessar. Ok, obrigada Tati. Amanhã a gente pode buscar essas referências e a gente posta no grupo amanhã quando a gente estiver junto de novo. Amanhã eu passo o livro direitinho, o ano, a editora, são livros que eu acessei lá, mas eu acho que eles vendem na Amazon, do Kiapa e do Polacos. Ok, o Ivan está com a mãozinha levantada aqui, Ivan, a palavra é sua, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Legal. Só não tivemos. Só não tivemos. Deixa eu ver se eu consigo livrar a minha câmera. vocês conseguem me ver agora. Agora sim. Legal. Bom, obrigado pela fala, achei muito interessante. Eu fiquei com uma questão sobre a sua reflexão no final, que tem a ver com o tópico que eu estou trabalhando. Você falou bastante sobre rompimento com dicotomias, mas no final parece que você cria uma dicotomia entre um jeito adequado de organizar a sociedade e a educação e um jeito inadequado de fazer isso. Como lidar com essa dicotomia que eu acho que ela é irredutível? não sei se isso é uma provocação, se não é muito aberto, mas se puder me ajudar, agradeço. Eu não vou fazer como o Merli. Vocês assistiram àquela série Merli da Netflix? o Merli designado para dar aula no primeiro ano do ensino médio e ele entra na sala e ali é a sala do filho dele e ele humilha o rapaz, né? Eu não vou fazer isso, não vou ser Merli aqui. Mas esse Ivan está aí que tem isso. Deixa que eu fui muito fino de não me identificar assim, de maneira toda. Olá, Seja bem-vindo, Ivan. Seja bem-vindo, como eu amo. Obrigado, meu pai. Esse é um tema fundamental, é um tema em aberto, né? Porque se o Duí dissolve essa dicotomia, na verdade, estou aqui confabulando sobre um tema em aberto, que você fez muito bem em levantar. Se ele dissolve essa dicotomia, ele não consegue articular toda a reflexão dele. aparece. Aqui depois, talvez, Horácio possa ajudar um pouco, porque essa é uma dicotomia fundamental, essencial. Se você... Não vejo como chegar a um termo que dissolva essa dicotomia. Ele tem que assumir uma posição, a posição de que a filosofia não alcança esse ser. Esse ser, como dizia, se não me engano, é Gorgias, Tatiana pode me corrigir, se os deuses existem, eu não sei, não posso me pronunciar sobre isso. Talvez até existam, mas não vou falar deles, porque eles não são acessíveis à compreensão humana. então é preferível não falar deles. Então, o Duy nega, parte mesmo da negação desse ser absoluto de Parmênides, de Platão, e aí acho que ele faz uma escolha mesmo, ele faz uma opção pelo mundo sensível, pelo mundo das coisas que se transformam, e a proposta educacional dele vai toda nessa direção. O que você poderia dizer que não dissolve essa discotomia, mas a enxerga de outro modo, é se você tomar a concepção de Aristóteles, eu acho, porque Aristóteles, ao invés de adotar a dicotomia de Platão entre o mundo sensível e o inteligível, o Aristóteles, lá, lá, num de seus textos, se não me engano, acho que é na metafísica mesmo que ele fala isso, ele diz assim, o pensamento filosófico é o ponto mais alto que podemos chegar, nós podemos chegar a formulações a enunciados capazes de descrever o mundo da forma mais perfeita possível, que são os enunciados demonstrativos, e aí nós nos aproximamos do pensamento de Deus, o máximo que nós conseguimos chegar do pensamento de Deus é quando nós elaboramos o pensamento filosófico, a ciência, que é o termo que ele usa, mas, esse pensamento elaborado, ele começa lá nos órgãos sensoriais, vem dos sentidos, vem do contato próximo, sensorial, que nós mantemos com as coisas no mundo, a partir disso, diz ele, quem tem memória registra essas informações, as informações registradas na memória se tornam experiência, de experiência se tornam tecné, de tecné se tornam ciência, então, talvez Dui adotasse ou concordasse com essa visão aristotélica de que aquilo que podemos chamar de ser, que não é o que o Deus pensou porque nós não conseguimos alcançar o pensamento de Deus, talvez nós consigamos elaborar algo que se aproxima quando elaboramos a filosofia, chegamos ao ponto mais alto dessa escada, digamos assim, mas acho que é um tema em aberto mesmo, não é? Foi o Protágoras a frase. A frase é do Protágoras, não é? Obrigado. Ok, Ivan, você quer comentar mais alguma coisa? Ah, não, só, enfim, obrigado pela explicação, pela reflexão, acho que me ajudou bastante, eu já tenho um caminho bom para seguir, obrigado. Ok, mais alguém? Alguma colocação, alguma observação? Professora Olga. bom dia, eu quero agradecer ao professor Marcos por ter sido tão claro nessa condução do texto e por também nos fazer, nos interessarmos por Emerson, que para mim era desconhecido, eu penso que para outras pessoas também, e ao desenvolver o seu raciocínio, inevitavelmente temos que pensar nas políticas públicas para a educação e nos professores neste momento de pandemia, como estão se comportando e na trágica notícia de que ontem aqui em São Paulo, 300 professores foram demitidos na plataforma, por uma mensagem na plataforma onde estavam trabalhando durante todo esse tempo, professores universitários da Uni9 em número de 300, foram demitidos por uma mensagem dizendo, agradecemos a sua contribuição, mas a partir de agora você está dispensado, quer dizer, quando se coloca uma verdade absoluta em termos de quem é o professor e qual é a função dele neste momento, a gente, de fato, está pensando, não quero dizer por um pensamento platônico, mas de uma forma que o ideal está muito longe de se pensar num professor sofista, então penso que daqui para frente e certamente no curso de amanhã e depois vamos aprofundar essa ideia de que sim, a educação deveria promover professores sofistas para pensarem no mundo, no cotidiano e a partir daí produzirem conhecimento com experiência para si e para seus alunos, né? Muito obrigada. Ok, para a Olga. Só queria começar, Olga, obrigado pelo comentário, acho que infelizmente temos essas ocorrências todas na situação política em geral, né, que estão acontecendo, não preciso mencionar, e na educação em particular, e sem a sofisticação de um platão, não é? O platão, por mais que a gente discorde, faça uma opção, como o Dui, acredito que fez, né, pelos sofistas, por dissolver a dicotomia lá, mas os pensamentos que nós temos hoje nos guiando, ou querendo nos guiar, não tem, infelizmente, essa sofisticação que tinha Platão, esse fundamento, né, Platão tem uma obra a sustentar a sua posição e merece todo o respeito, sem dúvida, embora a gente possa discordar, mas infelizmente hoje disse um comentarista de TV, Otávio Betts, que os pensadores e os políticos que estão no comando são rasos, não consigo achar outra palavra. É educado, professor. Eu posso fazer um comentário para que você desenvolva? Bom, nós estamos num... Primeiro, eu quero realmente agradecer a possibilidade de trazer o texto do Dui escrevendo sobre Emerson, pensando sobre esse contexto, né, da questão do poeta e do filósofo, a ideia dos sofistas, da crença e da razão. Eu acho que é muito pertinente para esse momento que a gente vive, sobretudo isso que a Olga colocou. Até também porque são autores ainda pouco vistos, pouco lidos, né? Eu falo isso em relação ao contexto do curso de licenciatura especificamente na área de artes visuais. Então, a gente pode pensar quantos de nós leu o Dui na graduação e em quais disciplinas nos currículos que estamos é lido, né? E mesmo quando lido como é desenvolvido um trabalho sobre também. Então, isso me faz pensar um pouco o lugar dessa literatura e desse estudo dentro dos cursos de formação inicial também. E também eu acho que é interessante de pensar esse lugar da arte e aí, de novo, da questão da arte e da educação. nós trabalhamos numa concepção da percepção, da ação, da descoberta do artista, do professor, do professor artista desse entre lugar da criação da poiesis, né? De uma pesquisa em arte. Derivam dessa pesquisa em arte também em formas, para não dizer métodos, mas, né? Outros caminhos como a bricolagem, a artografia, que são a própria pesquisa baseada em arte, que são outras formas, outros meios também de lidar com essas incertezas, vamos dizer assim, para não achar um resultado, mas sim de lidar com o problema, de construir pesquisa e investigação. Mas hoje, em função muito das questões desse contexto político, se derivam também a questão de um maker, de um fazer, de uma metodologia, de uma mais ativa e muitas vezes que se justifica na questão da experiência, mas uma experiência descolada muitas vezes de sentidos, da produção de sentido e de significado. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso em relação ao contexto da própria educação, das escolas, que você percebe hoje nesse sentido, é uma busca, não é mais um maker, um fazer, o fazer pelo fazer, o laissez-faire, ele é visto agora de uma outra forma, num outro formato e tem uma outra importância ou relevância para essa política talvez rasa, que você foi educadamente gentil em colocar dessa forma e que muitas vezes também beira um certo modismo que nos impõe dentro dos currículos e das questões mais vinculadas às curriculares mesmo de políticas públicas que chegam nesses currículos. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco disso. É interessante, você, eu não trabalho diretamente com uma escola do ensino básico, uma educação básica, mas convivo com colegas no curso de pedagogia e nas demais licenciaturas que lidam diretamente com esse dia a dia das escolas e com o modo como as teorias chegam até ali. e é muito curioso. E se você for também olhar na história, há pouco comentando a pergunta, falei sobre os vários momentos em que tu aparece na educação brasileira e tal, é um fenômeno curioso o modo como as teorias chegam e como elas se transformam ao se transformarem em políticas públicas, políticas em geral, para a escola pública ou para as demais. mas é curioso esse trajeto da teoria ou de um conceito como experiência, como é que ele se consolida, como é que ele é interpretado, como é que ele é transformado quando é preciso colocá-lo em ação num campo da prática como é o campo da educação em geral. Isso é muito curioso. Então, você tem a concepção de experiência, me parece que é uma concepção quando ela foi, ela se tornou retomada, se tornou reavivada, como ela acaba gerando currículos, práticas escolares, supostamente baseados no conceito do hiano de experiência, e que são práticas muito mecanicistas. Vamos tomar aqui no Dui mesmo, o conceito de reflexão, de pensamento reflexivo, que é muito utilizado ainda hoje, tinha uns anos para cá, a partir de Chon, por exemplo, a ideia do profissional reflexivo. A origem está lá no livro como pensamos, Dui, em textos anteriores até, que depois reaparece em várias obras, no Democracia e Educação, O núcleo ali é o conceito de problema. O que diz o Dui? O conteúdo da matéria tem que ser, de alguma maneira, convertido num problema, num problema que seja relevante para o aluno e não imposto pelo professor. O que fazem os organizadores de currículo ou de estratégias de ensino? Eles esquecem essa parte fundamental. eles criam um problema. É um problema artificial que é posto para o aluno resolver. Então, você veja como um conceito tão rico seria, que nos encaminharia para tomar a vivência do aluno como fonte de problema, que é muito difícil você, então, fazer isto para chegar no conteúdo que você quer, que está lá no seu plano. Então, ao invés de fazer essa trajetória difícil, que é você investigar o dia-a-dia, o cotidiano do aluno, as relações que ele estabelece e dali extrair um problema, não, chega para um problema pronto, posto, olha, isto é um problema, resolvamos, aí inicia-se o pensamento reflexivo. são formas de adequar, talvez até devido à dificuldade mesmo de um sistema tão amplo, com tanta diversidade de profissionais atuando, enfim, fatores são muitos, mas como que uma teoria, como que ela se apequena, como que ela se esvazia quando ela tem que se transformar em uma proposta prática para a ação, não temos tempo de ficar investigando o dia-a-dia com o dinheiro do aluno para tentar extrair dali algo, um problema que se relaciona com o conteúdo que eu quero ensinar, isso demanda tempo, demanda espaço, demanda um esforço enorme, então, bom, vamos solucionar, vamos resolver e vamos dar a ele o problema a partir do qual se desenvolverá a experiência que nós consideramos que será uma experiência educativa. São adequações complexas, mas que acontecem, daí eu acho muito difícil fazer essa transposição didática de um conceito para a prática, para o cotidiano, para políticas, para estratégias de ensino e tudo mais. Acaba havendo desvios que, na verdade, não condizem com o que o pensador, o teórico elaborou, propôs, sendo isso. Não sei se alcancei o que você quis perguntar. Sim, sim. Mais alguém, então, queridos? Não? Nós gravamos a aula de hoje, né? A nossa ideia depois é fazer com que a aula e o mini curso, enfim, não sei se ambos ainda vão estar na mesma gravação com uma edição, ainda não sei, antes da gente a gente vai mostrar isso para o professor Marcos, Horácio e Tati depois do editado, né? Mas a ideia é também disponibilizar isso no nosso canal para que isso tenha uma visibilidade maior e alcance mais pessoas ainda, né? Professor Marcos, nós tivemos 100 pessoas na sala fielmente até agora, então, assim, eu quero agradecer a sua disponibilidade de tempo e a forma como você conduziu também a leitura do texto, né? Nos dando o respiro do pensamento para fazer as perguntas, isso foi brilhante também porque nós sabemos que o texto é denso, né? E a forma como você nos mostrou e nos apontou o caminho para a leitura que o Dilwey fez sobre o Emerson. Então, eu tenho que agradecer você e também as pessoas aqui que ficaram presentes até o momento, né? Dizer que a gente também vai gerar os certificados, mas que isso vai levar um tempo porque nossa demanda vinculada à questão da extensão é grande, né? E o nosso grupo tem feito várias ações como aulas abertas, minicursos, enfim, isso é semanal, então isso gera uma demanda para o setor de extensão que era inesperado. Até porque num encontro virtual a gente tem uma quantidade, né? Se a gente for pensar, tiveram 100 pessoas hoje na sua sala de estudo aí da sua casa, né? Ouvindo você. Então, isso é maravilhoso também, né? A possibilidade que se tem. Então, eu agradeço muito porque eu sei da rotina doméstica de todos, né? Da forma como nós estamos vivendo esse isolamento. Eu quero agradecer muito também aos participantes aqui presentes e de diversas universidades, professora Úrsula que trouxe a turma e seus alunos aqui, professora Olga, professora Viviane que eu vi aqui também, professora Janice, de diversas universidades, de diferentes universidades, diferentes espaços, né? Eu espero que tenha sido bom pra vocês também porque isso planta uma sementinha. Quem não lê o Dewey vai ler, né? E eu acho que é esse o nosso objetivo, né? Agregar mais pessoas que estudam Dewey e que também a gente possa estar sempre junto e colaborando e aprendendo porque esse movimento de aprender com o outro é aquilo que nos move, de estar juntos também. Então, eu agradeço a participação de todos, professor Marcos, muito grata, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre como vai ser amanhã e os outros dias também. Sim, sim. Eu quero inicialmente agradecer muito novamente o convite pela oportunidade de reunir tantas pessoas aqui na minha casa, faz tanto tempo que eu não recebo pessoas em casa, peço desculpas pelos barulhos eventuais porque o mundo sensível não é igual ao mundo inteligível, está tudo em silêncio, parado, aqui as coisas continuam funcionando. Agradeço a todos os presentes, em especial aos que fizeram perguntas que permitiram a gente desenvolver um pouco mais, elucidar e apiar um pouco a conversa e os que estiverem amanhã e depois no minicurso, agradeço também antecipadamente os que puderem estar e espero nos encontrarmos amanhã. Obrigado. Teremos Emerson e Duy na sequência. Emerson Duy, Emerson Lido por Duy e depois Duy mais ampliado. Obrigado, um abraço, um beijo a todos. Tati e Horácio, vocês querem colocar algumas coisas, falar algo sobre amanhã, alguma recomendação? Bom, nós pensamos no minicurso, ampliando alguns conceitos que o texto do professor Marcos trouxe hoje. Então, amanhã eu vou tratar mais precisamente do Emerson e aí eu vou trazer alguns trechos de vários ensaios que ele escreveu. Não dá para tratar do Emerson numa única aula, infelizmente, porque ele tem uma complexidade muito grande e escreveu muitos ensaios e muitas poesias. Então, amanhã eu vou percorrer três ensaios deles. Então, eu vou fazer uma aula mais expositiva, mas eu vou trazer trechos também para ilustrar o que eu estou tentando explicar do Emerson. Acho que fica uma coisa mais clara, porque o inglês do Emerson é tão sofrível quanto o do Duy. Então, eu optei por traduzir, fazer uma tradução livre para poder deixar um pouco mais simples de se entender, apesar da complexidade. E aí eu vou trabalhar alguns conceitos que a gente elencou como essenciais, para entender o pensamento do Emerson, construindo isso amanhã para o Horácio fazer todas as ligações com o Duy no terceiro dia, para a gente fechar o Trisal. Bom dia. Como a Tati falou, a proposta é começar amanhã na leitura do Emerson, e na sexta-feira tentar fazer uma leitura de Emerson por parte de Duy, a partir de três conceitos fundantes. desses conceitos, a ideia é concluir um minicurso com qual seria a proposta de Duy para pensar a relação entre o arte e a vida pública. Que alguma coisa já foi conversada no ano passado, não? Quando eu fiquei lá, e então vamos tentar aprofundar mais um pouco nessa linha. Tá bom? Espero vocês. Obrigado. Obrigada, queridos. Eu espero que tenha sido uma manhã boa para vocês e agradeço a disponibilidade do grupo, professor Marcos e Tati e Horácio. Então, nós nos vemos amanhã, aqueles que participam do minicurso, que vai ser uma possibilidade e uma oportunidade para a gente adensar mais as ideias e os estudos e buscar outras aproximações também com o contexto da arte. e aos que não participarem do minicurso, que sejam instigados então a lerem e buscarem sobre Everson, porque eu acho que isso o professor deixou bastante claro hoje apontando esse caminho para nós. Ou esse percurso com vários caminhos. Obrigada, queridos. Nós nos vemos amanhã, então, certo? Vocês se desejarem, então, podem também perguntar, mandar e-mail, alguma coisa assim, mensagem, e amanhã nós resolvemos também alguma questão que tenha ficado ou que seja pontual. Depois eu vou também encaminhar para você, professor Marcos, o bate-papo para você ficar com isso guardado também, ter isso como registro seu, porque tem as perguntas ali. Eu agradeço a presença de todos, queridos, vocês podem sair da sala, depois nós encerramos a gravação, esse é o momento da despedida. Então, até amanhã, queridos. Um bom dia para vocês, fiquem bem, se cuidem, mantenham-se em segurança, com saúde, esses são os nossos desejos. Obrigada a todos. Até amanhã. Beijo, beijo.